E aí rapaziada, bem vindos a mais um vídeo aí, feliz ano novo a todos aí, o primeiro vídeo do ano Estou aqui com o meu brother aqui, o Conrado, meu cunhado É isso aí Vou trocar uma ideia com ele hoje, com vocês aí junto, que ele tem umas paradas aqui pra gente compartilhar ele, compartilhar com vocês Tem muita dúvida aí que vocês mandam pra mim, que nem eu sei E ele vai saber responder pra vocês, ele é brasileiro, puro, e veio aqui pro Japão, veio pra passear, né Vamos ver que dúvida tu tem, né, cara Ah, eu vou ir perguntando pra você e você vai respondendo Mas rapaziada, primeiramente eu queria desejar um feliz ano novo a todos aí, que 2020 seja um ano top pra todo mundo De muitas realizações aí, de sonhos aí, de todo mundo Então vamos correr atrás que esse ano promete, ó, né Muito sucesso, muita paz e prosperidade, né Vamos que vamos, vamos já dar partida aqui no brabo? Aí, ó Eu tinha dado uma voltinha de leve só com o Corrado, só que foi ontem à noite e tinha muito trânsito, a gente não deu pra acelerar direito A gente vai dando uma voltinha, a gente vai trocando a ideia, né Tu tá afim de botar terror, né Fazer uma entrevistinha aí com o Corrado aí Tá, tá bom, já vi tudo Aqui no Japão tá muito frio É, então Entendi nada Ela falou a data e tal, mas falou que é pra gente ir com cuidado Com muito cuidado, né, Igor E, mano, tá muito frio aqui, rapaziada Então o carro agora, ó, a temperatura do óleo aqui tá 18 graus Foi bem de boinha, esperar o carro esquentar primeiro A gente vai conversando Vamos que vamos falar sobre os projetos aí do ano novo, né Desse ano que vai vir É, quem não me segue no Instagram Eu fiz uma, aquela parada de perguntas lá Então a galera mandou bastante perguntas, eu respondi bastante gente lá Então se você não me segue lá no Instagram, segue lá Pra você ficar por dentro O Corrado, não sei se você falou, acho que eu não falei O Corrado, ele é marido da irmã da Vicky Meu concunhado, né A irmã mais velha da Vicky É a esposa dele Só que a irmã mais velha da Vicky não é descendente do japonês, é isso, né É, ela é descendente do primeiro casamento da mãe da Vicky É isso, e a mãe da Vicky é brasileira Então quer dizer, eles, os dois, são brasileiro puro Certo? Certinho E como você fez pra vir pro Japão? Cara, primeiro que a gente tava com muita saudade aí da turma, né Fazer 15 anos que não via a família reunida, né Sim E tinha que conhecer você pessoalmente, né A gente nos conhecia só por vídeo, né Arrasou por internet E foi uma batalha, cara Vim pra cá, a gente trabalhou um ano na expectativa de conhecer o Japão Conhecer essa terra, né Confesso que tá sendo uma das melhores experiências que eu já tive Tá curtindo bastante? Pra caramba O Corrado tá na minha casa, né, velho Ele se ferrou comigo, tem que me receber lá Tá na minha casa, humilde, mas a gente tá aí, faz o que pode, né Mas ó, deixa eu te perguntar Os procedimentos, assim, burocráticos pra vir É muito complicado, por exemplo, pra tirar visto Como que faz? Tem muita gente que é brasileiro puro E tem vontade de vir pro Japão conhecer Mas não sabe por onde começar Por onde começar Tá, eu estive no consulado do Japão, né Lá em Curitiba E lá eles dão toda a orientação, né A primeira coisa que eu quero ressaltar O que mais impressiona é a educação com que você é atendido lá Sim, cara, né Fera aí o show de cor Certo Aí ele tem um protocolo de documentos que você tem que providenciar, né Comprovante de endereço Eles vão te perguntar o que você vem fazer no Japão Se você tem lugar aqui Uma comprovante de emprego também é importante, né Porque eles têm ressalva contra imigrante ilegal Então, por comprovar que você tem um emprego Você tem uma atividade viva estabelecida no Brasil Pediram pra mim comprovação de renda também Se eu tinha dinheiro em banco, aplicação, alguma coisa assim Mas assim, juntar um checklist de documentos que eles pedem lá E não tem muita burocracia não O que acontece é eu, por não ter nenhum vínculo com ninguém no Japão Eles me deram visto pra 30 dias É, eu tenho 30 dias de permanência no Japão A Jana ainda já conseguiu 90 dias Pelo vínculo com as irmãs Que tem família aqui Exatamente, exatamente Mas, por exemplo, uma pessoa que não tem vínculo com ninguém aqui no Japão E ela quer vir para o Japão conhecer É possível, então? Perfeitamente possível É bem tranquilo Inclusive, lá no consulado O pessoal me pediu essa informação Caso não tivesse vocês aqui, né Sim Eu teria que ter uma reserva de um hotel Com reserva paga do hotel Comprovando a minha entrada e a minha saída Um detalhe que eles pedem Que é muito importante Você não vai conseguir visto se você não tiver É a reserva da passagem Você tem lá mais ou menos a programação da data que você vem Sim Eles querem a reserva da tua passagem de partida E a data de retorno Quer dizer, você tem que ter a passagem comprada Não necessariamente comprada A reserva Você faz a reserva dela na companhia Entendi, entendi Bom, mas bacana que deu certo, né, velho? Graças a Deus, né? Show de bola Aí agora ele já tá faz o quê? Duas semanas já, né? Já tá, ou mais É, eu fiquei, eu tirei um visto pra 30 dias, né? Eu vou ficar no solo japonês 27 dias, né? Vai completar dia 14 Então a gente tem quase 3 semanas já, né? Você vai ficar no limite do seu visto Aproveitar um ar, tá? E, mano, a gente tá saindo, passeando bastante Já levei eles em vários lugares, assim, na medida do possível, né? Porque a gente também tá na coerinha, então Vou fazer uma ressalva aqui, cara Que é o seguinte, ó Além de muito gente boa Esse camarada é um baita aqui, é turístico, velho Se eu soubesse os lugares que ele me levou aqui Que é isso, velho É, até o rolézinho, noido, a gente já viu aí, né? É, é, é Agora começou a hora da sacanagem, entendeu? Mas não vai dar um gritinho, olha que ele vai Para, pai! Mas, mano, aí, rapaziada Eu quis trazer o Conrado aqui para ele trocar essa ideia Para mostrar para vocês Que é possível vir para o Japão, velho Tem gente que pensa Que é um bicho de sete cabeças Não, como que eu vou ir? É impossível Não é, velho Você tem que Você vai no consulado japonês Fala, ó Eu quero conhecer o Japão Como é que eu faço? Eles vão te dar as instruções Então você é Assim, não vou dizer que é fácil Mas também não é um bicho de sete cabeças, né? Não, e E, cara Se você tem vontade de vir para o Japão, velho Essa terra é maravilhosa Você vai se surpreender Não vai se arrepender, né? Não, não Não, não E para quem gosta de comida agredoso Aqui é o lugar, velho E para quem curte carro também, velho Acho que vai estar no paraíso Inclusive, ó Final de semana agora Sábado, né? Dia 10, 11, 12 Vai ter o Tóquio Auto Salão E eu vou estar lá Vou estar lá no sábado E aí eu vou levar o Conrado lá Vou junto Para conhecer Eles nunca viram, nunca foram Num salão desse, assim, desse tipo Espero que eles gostam, né? Curtam Vamos ver Ah, vamos para o Tito Está sendo tudo muito bom E, pelo que eu conheço o cara O caminho que ele está pegando aqui Ele quer me sacanear, né? Ah, aqui está de leve, velho Olha uns pipopos, ó É um pipopo, velho É raro ou pode ser isso, hein? Você tem que vir para cá, velho Isso aqui é muito doido Ainda bem que ele está no México, velho A gente pode acelerar bastante Mas, então, aqui no México, cara É muito doido, né? Curtiu? É muito doido E, rapaziada, ó Quem quiser um vídeo do Conrado aí Da minha cunhada, esposa dele Do Drift Deixa aqui nos comentários Que a gente vai providenciar Para levar eles no rolê De Drift Deixa eu te falar uma coisa Quem está assistindo o vídeo dele aqui E não se inscreveu no canal dele Não segue ele nas redes sociais Vai lá, se inscreve Dá um like lá O cara é muito gente boa Tem muita coisa legal E eu estou acompanhando ele de perto aqui E convivendo com ele Meu, ele é muito gente fina Um coração muito grande E quem do Brasil quiser vir para o Japão Deixa ele acelerar o pé, né? Quem está aí e quiser vir para o Japão O cara tem certeza que o Igor também pode receber Ah, então Eu falo para a rapaziada Na medida do possível O que eu Estiver no meu alcance Com certeza irei fazer para vocês Então, tipo assim Tem muita gente que reclama Que eu não dou atenção No Instagram Que eu não respondo Mas, mano, é muita mensagem Eu não consigo responder Todo mundo, entendeu? Mas, mano Venha Na medida do possível Se eu conseguir Eu vou estar ali Eu vou estar aqui Eu falo para o rapaziada Mano, eu estou aqui Qualquer coisa me chama Se quiser vir conhecer o Japão Se quiser vir nos colher de carro De drift De encontro e tal Eu levo E é isso, velho Tem que aproveitar Agora 2020, mano Com o mês de ano Dá para vocês programar aí Para vir para o final do ano Para o meio do ano Tenho vários amigos aí no Brasil Que vão vir Que está programado eles virem Inclusive para o meu evento Tu querendo fazer um evento Em setembro de novo Em setembro vai ter rolê, né? É, então Aí eu chamei Chamei Dieguinho Diego Iga Chamei o Bar Chamei o Rodolfo Cunha Meu brother Chamei o Elinho de Brasília Chamei um monte de gente, velho Muita gente Muita gente Não é impossível lembrar Todo mundo aqui, mas Venham conhecer o Japão, velho O Conrado está aqui De prova Que é pão O negócio Melhor experiência Deixa eu te falar outra coisa Tá vendo esse boneco aqui? Ah é E tu quer um Entra na loja do cara Compre que é muito legal É, bem lembrado Mas tu compra Porque esse aqui Eu vou roubar para mim, tá? Ó Os produtos estão disponíveis Lá na loja Lojabrc.com Se você mora no Brasil Compre pela loja Tá? Lojabrc.com Tem um link aqui na descrição Se você mora no Japão Você compra pelo Instagram Arroba Lojabrclubetv Tá? E para a galera que é de fora Que é de Portugal Estados Unidos Tem muita gente me comprando Estou correndo atrás disso Não é fácil Tá rapaz Tem uma Uma legislação Por trás disso aí Mas A gente está correndo atrás disso aí Estou pensando em começar A fazer umas vendas Assim meio que Particular Sabe? Ah Você tem Paypal Aí me passa o dinheiro pelo Paypal E eu mando produto Para começar pelo menos Entendeu? 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 É Que tem gostado do conteúdo Obrigado pelo acesso aí E fiquem com Deus Venham sim para o Japão Aproveitem a oportunidade E vocês ficam aí Que agora eu vou mandar um rolé de GTR Maluco Falou, valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau